oi meu vaqueiro velho aqui deu uma carreira no verão pegou uma vaca minha e quando for na abertura da festa do torneio da beija-flor eu vou dar a ele de presente a vaca se ele pegar ele vai correr uma vaca com arnaldinha a mesma vaca a vaca roxinó a vaca roxinó é uma arnaldinha agora eu vou correr não desmarquei aquele menino não vou correr qual o dia próximo de sua festa que você está dizendo no sábado dezenove é um dia de que sábado arnaldinho venha para cá para coerrar com mais eu é de verdade estou aqui no vou montar no carro do barroado e leve ele amanhã para casa só tem uma coerrar com a gente se embora agora vamos dar a coerrar na roca vamos pode eu cair torar o braço perna você agora leve tudo para o cemitério agora vamos dar a coerrar com arnaldinho mas eu aquele rei de São Pedro vai para cá